Palavras de Luz, 25 de Maio, em português e esperanto, aprendendo. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, com quanto mais responsável e mais culta. Vê, o mundo se encontra em um instante no vídeo. São Miquielo casas al-nimem. Cai em tiui tempoi, de essência e transformígioi, estas comprenebli, que latero chai nas domo enriparado, provisori turmentata de translocado de linioi cai regiustigo de tradiciais valoroi. Tio reexamenata por querer valididio la utenta irimedoi de la civilizatio, por iguitai elagango de falsai conceptoi, pri progresso, e equiu ilavivo senidias por pluir antauen, pli libera cai pli simpla, quvancam pli respondetsa cai pli clera. Do livro Encontro Marcado Feb Editora Capítulo 3 Ante as Crises do Mundo Chico Xavier Emanuel Até breve, dia servido!